Yes, sir! Salve, salve, galera da NBA Brasil! Eu sou o Caio Teixeira e sejam muito bem-vindos a mais um Caio Reage, aqui mesmo na NBA Brasil, apresentado pela Sadia. E hoje, como vocês já sabem pelo título, temos um vídeo completamente diferente do que vocês estão acostumados, um desafio inédito, estaremos fazendo um quiz da NBA. De novo, nunca feito antes, a gente vai agora realmente testar aí os nossos conhecimentos, o quanto a gente entende de NBA. E para isso, eu preciso de ajuda, preciso de ajuda. Escolha de draft ali na hora, telefone já aqui na orelha. Tive que fazer a minha escolha e selecionei para esse desafio um dos caras que mais entende de NBA, uma verdadeira enciclopédia do melhor basquete do mundo, Vavo Mantovani, que vai me salvar hoje. Fala comigo, Vavo! Fala, Caio! Fala a todo mundo que está assistindo a gente aqui no Caio Reage. Muito honrado de estar participando aqui pela primeira vez, que seja a primeira de muitas e chegamos já com um desafio dos bons, né? Resolver um quiz. Eu costumava fazer esses vídeos direto lá no Buncha Calaca, mas devo admitir que hoje eu estou enferrujado. Então vai ser bom a gente somar nossas duas forças aí para tentar vencer esse desafio. Eu acho que a nossa dupla vai dar certo. Então, Edição, roda a vinheta do Caio Reage e vamos para esse desafio, o quiz dos times titulares da história da NBA. Vamos que vamos! Yes, sir! Então é isso, galera! Já estamos aqui com a tela do quiz aberto, uma bela foto do Tony Parker, né? Um grande campeão da NBA. E aqui os times, ó, Vavo! Já vai aí! Estou dando uma molezinha aqui para a gente. Vamos dar uma olhadinha. Já vai pensando antes do tempo começar a correr, né? Exatamente. Mas vamos ver. O mais antigo aqui, Vavo, é de 1990. Detalhe, eu nasci em 1998, tá? Eu nasci aqui, ó. Nasci aqui. Pode deixar. Deixa esses para mim. Deixa esses para mim, porque eu já era vivo. Eu já contentei 40. Para mim, dá tudo certo. Start quiz. Vamos começar, então. A gente tem 10 minutos? Eita, caramba! Já vai? Tá, calma aí. Começa, Warriors. E eu acho que é só o sobrenome, ó. Se eu for que eu começo com isso que eu jogo. Põe só o turno. Será que se a gente... Ó, se a gente botar um, já completa. Tá, tá, entendi. Vamos nessa tabela de cima aqui. Como é que escreve Iguodala? Iguodala. Iguodala. Você vai aceitar, né? Ele vai ser só no de 2015, que era quando ele foi titular, né? Será que o André vai? Tá, tá, entendi. Não, já foi o Iguodala, já foi. Tu digitou e sumiu, é porque já foi. Ué, mas o Iguodala não era titular? Lá embaixo, eu desce pra baixo. Ah, em 2015 ele foi titular. Tá, play. Já foi... Thompson. Thompson, sobrenome, sobrenome, sobrenome. Ah, tem que ser... Pô, mas tem que ser o sobrenome? Não, foi só o sobrenome. Só o... Foi o Looney. Tá, tá, entendi. Looney, vê se vai. Looney vai. Aí. Quem era de 2022? Green. Draymond Green. Aí, achei de Green. O Danny Green também. Quem mais um? Wiggins. Andrew Wiggins. Andrew Wiggins. Andrew Wiggins. Aí tá vendo que eu sou bom de quiz, né? Bora. Agora, em 2018, tinha o KD. KD. E o... E era o Barnes. Harrison Barnes. Harrison Barnes era antes. Tinha o Andrew Bogut também lá. Andrew Bogut. Ah, ele perdeu a vaga pro Iguodala. Caraca, vaga. São oito minutos, cara. Bora, bora pro Bucks. Bora pro Bucks, entendeu? Já vai, Antetokounmpo? Bora, 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 bora. Pô, agora pra escrever Antetokounmpo, eu vou escrever Yannis. Aí, foi. Holiday. Holiday. Lopez. Middleton. Middleton. E... Era o... Era o Connaton? Portis. Acho que era o Portis. Ray Allen. O Grayson Allen. Quem começava? Meu Deus do céu. Ei, aí já tô escrevendo errado, já. Aí tá vendo que eu sou bom de quiz, né? Põe Allen, Ray Allen. Põe Allen. É, Allen vai pegar... Põe outro, Allen. É. Já vai pro Lakers, já vai pro Lakers. Tão perdendo. Tá, 2020, 2020. Já vai. James. Davis. Davis. É... Ah, deu branco. No Lakers de 2020. Meu Deus do céu, Vavo. Firmou, calma aí. Rondo, Rondo era titular? Não, né? Duncan. Vamos matando. Lebron. Já foi ali, James. James já foi. Wade. Bosch. Caraca, mano, a gente não vai conseguir não, cara. Chalmers. Era o Mario Chalmers? Chalmers. Mario Chalmers e... Bad Ear. Bad Ear. Bad Ear da antes. O... Deve ser o Joel Anthony. Põe Anthony, vê se vai. Joel Anthony não era titular não, hein? TH, TH. Não. Então era o Haslam. Não, não era o Donis Haslam, não. Não era o... Ué. Tá, calma aí. Rondo. Garnet. Garnet. Pierce. Pierce. E quem era o pivôzão? Nossa. Berkins. Ah, não, era o... Berkins. Não, não, não era o pivô, não. Não era o pivô, não. Era o... Berkins, Berkins. Era ele mesmo, era ele mesmo. Aí tá vendo que eu sou bom de quiz, né? Tá, 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 tá. Não falta muito ainda, Vavo. Não vai, tá? É 10 minutos. É muito pouco tempo. Cara, 2020, mano. A gente tem que matar 2020, que faz pouco tempo. Tá, Raptors. Kawaii. Calma aí. Leonard. Leonard. Van Vliet. Nossa. Fred. Pô, não vai Fred. Como é que você escreve? Vliet, Vavo. Meu Deus do céu. Dá um espaço, dá um espaço, vê se vai. Vliet. É Vliet ou Vliet? V, vê, 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 vê. Foi só Vliet, então. Tá errado esse coisa. Será que ele era reserva? Ele era reserva. É o Kai ou o Lowry? Era o Lowry, era o Lowry. Era o Lowry, p***. Ih, falei palavrão. O Siakam. Siakam. E o... O Gasol, Gasol. O Mario Gasol. Mario Gasol. Tá. Cara, a gente... Ah, vamos lá pra baixo. O Dirk. É... Kid, Jason Kid. Terry. Ué, Jason Terry não era? É, vinha mais do banco. O... Sean Marion. Marion. Tyson Chandler. Tyson Chandler. E o... Acho que era o Stevenson. O DeSean Stephenson. DeSean? Stevenson. Eu acho que ele tava... Com o PH, com o PH, com o PH. Não, não era... Lance Stevenson? Não, não, não. DeSean... Era com V? Era DeSean. Mas não era ele titular, não, hein? Não era nessa... Nas finais talvez não fosse. Ele tinha sido nos playoffs. Vai pro próximo. Ah, 2010. Espera aí. Colby. É, Bynum. Bynum. Derek Fischer. Fischer. Fischer e... O Ariza era em 2009. Depois ele saiu. Ariza? Então não era o Barnes? Matt Barnes, não? Cinco minutos. Cinco minutos. Cara... Rourna a testa. A testa. A testa. Metal World Peace. Tá, 2016 cairia... A gente tá... J.R. Smith. J.R. Smith. Love. Smith. E o... Não sabe, já era. Vamos, 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 vamos. Já era, já era. Vamos, 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 vamos. Pô, Hit, 2006. Cheque. Era... Haslin, aí sim. Haslin. Era... Eu... Complicando aí, com... Jason Williams. O White Chocolate. Williams. Jason Williams e... Botinho Small Forward. Falta um ala. Um ala. O Antoine Walker. Não, ele era mais que a zero. Vai, né? Vai pro próximo. Tony Parker. Calma aí, Ginó. Vou botar Manu. Aê. Ele aceita. Bruce Bowers. Tá, vamos aqui... Vamos matar aqui embaixo, ó. 1.990. Cê sabe? Joe Dumers. Jordan. Dumers. Thomas. Temos o Pippen. Lambeer. Os pistons. Tinha o Ben Wallace? Não, não. Ele foi depois. Ele foi em 2004, né? O Ben Wallace. Aí o... Mark Aguirre. Ah... Quiri? É. Se não, eu não sei. Mason. O Tomala. Bulls. O... O... Ajuda aí, ajuda aí. Armstrong. Armstrong. O cara é a reserva? O cara é a reserva. DJ Armstrong. O... O... Horace Grant. Paxson. John Paxson. Falta o Wesley. Quem é o outro? Mais um. O Pivô. Então era o Bill Cartwright. Nossa, vou botar Bill. Aceita? Não. Foi em Cart. C-A-R-T. Aí em Wright. Wright. É isso. A pronúncia tá em dia. Rockets eu não erro. Vai, vai, vai. É seu time, vamos. Ken Smith. Maxwell. Aí no outro lado, o Drexler. Ele entrou no lugar dele. Ori. Robert Ory. Como é que se escreve? O Ori? Sim. Olá, João. E o... Nossa, Raquim tem que entrar. Ah, tá. O Torp. T-H-O-R-P. E aí no outro ano, o... T-H-O... Não, T-H-O-R-P. T-H-O-R-P. Não foi, não. T-H-O-R-P. Não foi, não. Pula o H. Pula o H. Ah, Torp. Tá. E o... Mario L. E-L-E. T-E-L-I-E. T-E-L-I-E. Não. Sem o T. Sem o T. Tira o T. E-L-I-E. Ah. Rockets eu não erro. Bom, matamos... Matamos... Agora tem que ir aqui em cima, cara. A gente tem que saber esses aqui. Os outros Bulls ali, ó. O outro Bulls que é o Rodman. Rodman. Luke Longley. Longley. Tá. Ron Harper. Harper. Bom, matamos o Lakers, hein? Aqui deve ser o Cuco, que eu tinha ali em 98, que ele jogava mais um small ball. Ah, boa. Boa. Agora tem stramba aqui ainda. Dallas Mavericks, falta um, pra gente fechar o Mavericks. Cleveland, 2016, cara. Que isso? Lebron, Kevin Love. Não tinha pivô. Quem era o pivô do time? Ah, o Mosgovi. Era o Mosgovi em 2016? Então era o... Nossa Senhora. E do... Não era o Kawhi em 2014 já? Não, né? Não, já tá aqui. Tony Parker, Danny Green, Tim Duncan. Foi o Bruce Bowen. O Bruce Bowen tá lá embaixo, nos outros Spurs. Tá aí. Ah, Bowen entrou. Pô, a gente não vai conseguir completar... Em 2013, do Miami Heat, Lebron, Chris Bosh, Dwayne Wade. Não era o Ray Allen. Não era o Donis Haslin. Não era o Joel Anthony. 2013. Badger. Não era o Badger também, o Badger. Caraca. Mike Miller, Mike Miller. Será que Mike... Mike Miller. Clutch. 2017 Warriors, cara. Curry, Clay, Draymond. Não é o Harrison Barnes em 2017. Era quem? E não é o Bogut. McGee? E o pivô. McGee, mas ele era isso várias vezes. Ah, foi o McGee, foi lá no outro, né? Foi em alguém aí. Cara. Tem uns buracos lá. Esse Lakers aí vai estar mosqueando. O Rondo não é, né? O Rondo já foi. O... Nossa, está esquecendo alguém muito óbvio. Que era o armador. Ah, o Lebron era mais armador nesse ano, né? Eu tento mais chamar o armador. Não, não. Está errado. Não é possível. Um minuto, Valvo. Ah, o Cavs é o Tristan Thompson ali que está faltando. Ah, não. Mas já foi, né? Já foi Thompson. Já foi Thompson. Já, pô. Ah, eu não acredito que daqui de cima a gente não vai conseguir. Está faltando um jogador no... O Kyle Tristan Thompson é um pouco estranho. Thompson. Foi, 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 foi. O Tristan não aceitou. Ah, tinham botado o Clay Thompson, não só Thompson. Tá, agora 2017 Warriors e Spurs. A gente pode matar esse stick aqui de cima, Valvo. Vai, desce lá. Deve ter um buraco maior embaixo. Ali, ó. Pistons, Pistons. Ali, ó. Billups. Chelsea Billups. Thompson. O Richard Hamilton. E o, quem é o outro? O Tashawn Prince. Prince. Tashawn Prince. Boa. Cara, 2006 Miami Heat. Shaquille O'Neal do Wayne Wade. Jason Williams. G Wade. 99 ali, ó. O David Robinson, San Antonio. Já foi Robinson, não, né? Não. E o... Vai acabar. Avery Johnson. O Johnson já foi algum? Foi. Ah, mas não fechou. Acabou, Valvo. Pô, mas é pouco tempo. Não, 10 minutos é muito pouco tempo, cara. Tá, a gente ganhou um ponto. Agora vamos ver. Pô, eu pensei no Dwight Howard, mas o Dwight não era titular não, hein? Ele não era titular. DJ Tucker no Bucks. Aqui a gente moscou. Moscou. É, Caldwell Puff, tudo bem, vacilamos. Mas, ó, fechamos o Warriors. Vamos contar aqui. Fechamos. 1, 2, 3, 4, 5, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Putz, eu tinha falado Antoine Walker no Miami, eu falei, não, ele era reserva. Tá ali, ó, Antoine Walker. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cara, a gente fechou 20 times. Foi bem, ó. Aqui a nossa pontuação. Fomos bem. Ó, a gente foi melhor aí que 93,7% de quem faz. A média de 49, ó. Aqui embaixo você salvou. Aqui a performance de Valvo Antoine não mente, ó. Pode deixar, deixa esses pra mim, deixa esses pra mim, que eu já era vivo. E vamos lá, esquecemos do Glenn Rice em L.A., do Rich Fox. Rich Fox era, pô, a gente pegava, eram dois times aqui, ó. Vamos ver quem mais que a gente esqueceu. Esquecemos do Steven Jackson, eu não ia saber, do Spurs. Naze Mohamed era titular. Acho que não, hein. Fabrício Oberto era titular, Valvo? É, ele era, ele era, ele era. Por um tempo muito curto, ele foi. Esquecemos de J.J. Barea, o grande J.J. Barea. Olha, eu vou te dizer que o Deshaun Simpson começava mais um dia. É, o Jason Terry, o próprio Jason Terry. Jason Terry também. Fomos roubados. Fomos roubados. Fomos roubados. Ah, mas fomos bem, vai. Acho que por uma primeira tentativa, né, somos ainda rookies nesses quizzes, fomos bem. Fomos bem, mas o Valvo me salvou demais. E se você quiser mais conteúdos como esse por aqui em NBA Brasil, deixa também nos comentários aí ideias dos quizzes que a gente pode trazer. E aí eu vou chamando mais pessoas, vou chamando mais ajuda. Cara, não é fácil, é complicado 10 minutos. Muita pressão, é um clutch time. Mas é isso. Valeu, Valvo. Salvou demais. Valeu, Caio. Agradeço o convite. Valeu todo mundo aí da NBA Brasil por me darem essa chance de participar mais uma vez. Eu acho que não fizemos feio. Eu acho que não fizemos feio. E eu já tô até ansioso pra saber qual que vai ser o próximo quiz aqui no Caio Reage. Então se der, se tiver uma vaguinha a mais aí, se quiserem me chamar, tô aceitando. Valeu, gente. Abraço. E aí 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 E aí